O que é o trompetista? Ao início, começar a estudar música e principalmente o trompete é uma experiência um pouco assustadora porque, ao começar a ter um som de trompetista profissional e que estudo é bastante difícil, ao início o som parece quase uma vovozela daquelas dos campos de futebol bastante desafinadas, todas desafinadas, não sacamos uma nota. Como isto é tipo um trabalho de pouco é bastante complicado, já temos três portões e o som é mais ou menos alguma coisa deste género quando nós começamos. Bastante horroroso que as estudantes são e tenho pena dos pais que vão as alicerces. Depois de muitos pequeninos mas isto é todo um processo e ao fim de seis anos já se tem algum som. E é todo um processo que nós vamos construindo e ser música é isso, é criar um som próprio e melhorar todos os dias para poder ter um som perfeito. E aí 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 E aí